Você já conhece a qualidade das plotters de recorte da Visutec? Já conheceu a nossa V1380 e a nossa V740? Ambas com o corte e o corte de contorno. Essas plotters contam com um sistema de corte e contorno através de uma mira vermelha ou a famosa Red Dot. Porém, agora nós apresentamos para vocês essa novidade, a nova plotter de recorte V880CCD. Uma plotter de recorte que faz corte e contorno e utiliza o sistema de marcação e rastreio através de câmera e, além disso, você pode carregar os seus arquivos diretamente pelo pendrive. Essa plotter de recorte conta com um sistema de câmera integrada diretamente no carrinho. Ela faz a leitura através de marcas de referências que ficam no arquivo, de forma inteligente e rápida. Além disso, é possível carregar arquivos diretamente através de uma porta USB lateral, sem a necessidade de um computador. O recorte é rápido e preciso. E agora eu te mostro como é simples e fácil de recortar utilizando essa máquina. Para recortar, pessoal, é muito simples. Através do meu computador, com o plugin no CorelDRAW, eu consigo cortar diretamente na minha área de trabalho. Finalizei a arte e aqui no computador eu já consigo mandar o comando sem precisar abrir nenhum outro software. Então vamos lá. Está aqui a minha arte. Eu vou fazer essa etiquetinha aqui, que está na tela. E eu já separei os arquivos aonde eu quero que faça o recorte. Então meu recorte vai ser, vão ser essas linhas aqui externas. Então vocês podem ver marcações de câmera, para que a câmera faça a leitura, centralize, faça o offset e outras opções. É importante sempre que a gente faça a impressão já com as marcações. Então se vocês olharem aqui no cantinho, nós temos as marcações de impressão. Para posicionar é simples. E sempre a gente vai posicionar com essa setinha central direcionada para cima. Vou levantar os pinches aqui, pinche rollers. Vou passar a minha mídia. Já posicionei a mídia. Não é necessário ficar centralizando muito, pois a plotter já faz a correção através da leitura. Então, centralizada a mídia. Aqui no software, eu vou clicar em send ou enviar. Vamos mandar. Ao mandar, ele sempre dá uma centralizada. E a gente precisa marcar exatamente o ponto aonde está a nossa caneta, a nossa agulha, a nossa lâmina, no primeiro ponto, que é sempre o ponto inferior direito. Então vamos descendo aqui devagarinho. E eu vou posicionar a agulha exatamente em cima da marcação. Posicionamos a lâmina bem em cima dele. Então a gente vai apertar o botão origem. A câmera vai fazer a leitura e centralizar. Após fazer a leitura e centralizar, a câmera vai lendo os outros pontos. Ó, ela leu mais um ponto. Está lendo aqui a lateral. Já mudou para mais outro ponto. Centraliza e faz a última leitura. E isso tudo de forma simples e rápida. Você não tem que ficar mirando em cada pontinho. E a máquina mesmo já faz os fatores de correção. E após isso, ela inicia o corte. Nesse momento, a gente está cortando na velocidade de 800, 800 milímetros por segundo, e 128G, que é a pressão ideal para esse adesivo promocional que eu estou utilizando. Sempre importante a gente usar a pressão correta para o tipo de adesivo que nós utilizarmos. Para que a gente não fure o rasgo do line e nem embuste o adesivo na lâmina. E antes de finalizar, eu vou dar apenas um pause aqui, só para mostrar para vocês a qualidade do corte. Então vamos remover aqui. Está feito o corte de forma rápida, simples, diretamente do Corel Draw e com muita qualidade. Ó, se vocês acompanharem as linhas de marcação lateral desse adesivo e verem o resultado final, você tem muitos detalhes com um adesivo bem centralizado. Essa é a nossa plotter V880CCD. V880CCD.